Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale Porque é o seguinte, aconteceu algo que, pelo amor de Jesus, finalmente apareceu A bandida na minha loja E é o seguinte, ela é a única carta que falta pra eu completar todas as cartas aqui no jogo Como vocês podem ver aí na lojinha, show de bola Estamos aí com a bandida É a última carta que falta pra gente completar as 71 cartas do jogo Então a gente vai comprar ela aqui Vocês podem ver que eu tenho os 41 mil de ouro certinho Porque eu acabei fazendo grandes desafios pra poder ganhar o ouro suficiente pra comprar E sem mais enrolação, vamos comprar aqui esta carta linda, maravilhosa E eu também já tenho um deck aqui separado pra ela Tá? Eu peguei lá no canal do Pong TV Que é este deck que está aparecendo na sua tela Aí vocês vão me perguntar, mas cadê a bandida galera? É o seguinte, a bandida vai aparecer agora nesse deck Porque a gente vai trocar ela pelo zap E é o seguinte, esse é o deck composto por veneno, tronco, valquírio, esqueletinho Mago elétrico, torre inferno e afins E é o seguinte, esse deck é um deck muito bom que rola muito rápido A gente vai puxar um grande desafio aqui pra vocês verem Beleza galera, puxamos aqui o grande desafio Bora aqui contra o Adrian E aí Adrian, será que esse cara é BR? Não sei se é BR Mas enfim, nossa mão sai um pouco bacana Aqui nessa... aqui nessa... nesse deck ele tem vários combos interessantes Tá galera? Você pode combar tanto o mineiro com a bandida Que dá bom Você pode combar a bandida com a valquíria e o mineiro Então é um deck que é um custo médio muito baixo Tá? Então você consegue fazer uma rotatividade muito alta Consegue fazer um... um esqueminha bacana aí Pra ficar atacando muito a torre do cara Ah... justamente os esqueletos são pra isso Pra você conseguir ficar rodando o deck Sem problema nenhum Então vamos lá Partiu aqui ver o que a gente consegue fazer de bom Beleza, golem galera Então a gente vai ver... a gente já vai ver como é que esse deck se sai contra golem Mas eu acho que não vai ter muita dificuldade não Porque a gente tem uma torre inferno aqui Enquanto isso eu vou fazer um puxo aqui do outro lado Pra ver o que ele vai fazer de bom Porque é o seguinte Como o golem já gasta bastante Então a gente mete aqui pelo outro lado Enquanto a gente já carrega o elixir pra jogar a torre inferno Ó, vocês podem ver que mano Puta merda Focou no bebê dragão ou focou no... no golem? Putz, focou no bebê dragão, mano Mas beleza, eu acho que vai dar bom Pera aí, eu vou deixar o mago elétrico vir Beleza, zapou ali, show de bola Tranquilo Foi um golemzinho pra cada lado Já deu bom ali pra nós Eu vou deixar ali dar o dano Eu tomei... nossa, acabei tomando bastante dano ali Pra aquele mega servo, hein Acabei tomando bastante dano pra aquele mega servo Que pode ser que, né, dê ruim um pouquinho mais pra frente Mas enfim, vamos lá Vamos ver o que ele vai fazer Se ele jogar de novo o golem Ou o... O coletor de elixir dele a gente já avança ali Beleza, atacou o coletor de elixir A gente já joga o mineiro ali com a bandida E o veneno Vamos ver o que ele vai fazer Eu acho que ele vai jogar os servos Vamos ver se ele vai jogar os servos Beleza, tranquilo galera Conseguimos focar ali no dano Vamos ver Beleza, tranquilo Tamo na vantagem E provavelmente ele vai começar a fazer o boost de golem de novo Beleza, agora ele mudou de lado Ele veio pela esquerda Ai, ai Beleza Vamos começar com a valquiriazinha aqui desse lado Pra gente já... Não ficar segurando muito o elixir E a gente já vai fazer a mesma coisa, galera A gente vai botar ali o mineiro lá na frente Pra já não ficar segurando o elixir E eu já vou botar a torre inferno aqui nesse lado Pra puxar o golem E eu acho que a gente vai conseguir segurar de boa Vamos lá, vai moleque O problema é que ele tá vindo com o golem, bebê dragão E o mega servo Puta merda Eu não tava esperando esse relâmpago E papai Beleza, mas tranquilo Acho que ele gastou o relâmpago muito cedo A gente conseguiu ainda eliminar ali a... O golem dele E agora partiu aqui jogar o veneno Pra segurar tudo essa parada aqui Meu Deus do céu Eu devia até estar... Hum... Tá, calma Calma, calma, calma Calma, a esperança é a última que morre Vamos com calma Deixa aquele bebê dragão dar dano Beleza, jogou o golem Então a gente vai pro tudo ou nada ali com o tronco E o mineiro Vamos ver o que que tem de bom aqui 157 de vida A gente já vai conseguir levar com o veneno Beleza, rodei o deck aqui Já pegamos o veneno Ele já jogou o relâmpago dele bem cedo de novo É só a gente segurar aqui e esperar partir pro abraço E é nossa essa batalha, galera Foi tensa, hein Foi tensa essa, hein, molecada Mas conseguimos levar a primeira pra casa Bora pra nossa segunda batalha aqui contra o póker E aí, grande póker Vamos ver o que que você vai ter de bom pra nós Será que é deck de golem de novo? Ai, ai, vamos lá O que que você vai jogar aí? Começa jogando alguma coisa pra eu ver o que que você tem Beleza, joguei a... Putz, deck de lava Se é deck de lava Provavelmente o cara deve ter um balãozinho aí esperando Por nós Né, molecada Então vamos lá Vamos ver o que que a gente vai fazer de baixo A gente vai fazer o mesmo esquema Vamos segurar ali O mago elétrico, ele é muito bom pra segurar justamente Esse push de balão Enquanto a gente ataca de um lado A gente já vai focando aqui do outro lado Pegamos a torre inferno aqui Vamos ver se a gente consegue Eu acho que ele vai ficar no mega servo, né Beleza Não tem problema em ter focado no mega servo não Mesmo assim a gente vai dar um dano bom ali, ó Ó Mano Olha esse mago elétrico Como ele segura Sensacional, mano Vamos ver se o deck dele é só de lava Mas eu acho que deve ser lava com balão, mano Provavelmente A maioria sempre joga lava com balão Vamos ver o que que tem de bom aqui Vai, filhão O que que você faz de bom pra nós aí Beleza Jogar a valquíria aqui do lado direito Já pra sair No ataque Vocês viram que enquanto eu defendia aqui do lado esquerdo Eu acabei dando um dano Dando um dano muito alto Do lado direito ali com o nosso mineiro E a nossa bandida Vamos lá de novo Ver o que que a gente consegue arrancar ali naquela parada Beleza Ele jogou os servinhos ali O veneno já tava Já tá lá pra isso Nossa, cara Acho que minha valquíria vai destruir o seu Sua gangue, hein Muito obrigado por esta ajuda Tá, ela não chegou na torre Mas pelo menos ela destruiu a gangue Já tá valendo A gente tá com 598 de vida Jogar aqui pra ciclar meu deck Beleza Vamos ver o que ele vai fazer aqui Nossa, mano Mano, deixou a bandida chegar na torre É GG, mano Ela tem um Um splash, sprint Sei lá como é que chama Splash, sprint, platu, ply Muito forte Vamos ver Tá Ele tá vindo de novo com o lava round E o mega servo E agora com o balão, né Meus amigos Beleza Vamos ver se esse Se essa criança vai segurar aqui Vamos ver Focou no mega No mega não Focou no lava Beleza Vamos ver o que que você consegue Vai, vai, vai Segura o balão Segura o balão, filho Segura o balão Beleza Seguramos o balão, galera O balão só deu um hit só nela E agora a gente já vai aproveitar Pra sair no contra-ataque com tudo aqui Valkyria, bandida E tudo que é possível Tá, beleza Agora ele segurou bacana O meu O meu sprint Sprint Sei lá como é que fala Esse negócio Ele tá vindo com o balão seco Mano Mano Amigo, balão seco Não vai adiantar muita coisa Pra só É, agora Tá, beleza Ajudou um pouquinho ali A Aquele gelo Foi muito bom Eu não lembro dele ter usado O gelo antes Então Acabou me surpreendendo um pouco Mas beleza Não tem problema não Porque o nosso mago elétrico Como eu falei pra vocês Mano, o mago elétrico Segura muito bem o balão Tranquilo Beleza Já era Já era Mano, não tem muito Que ele possa fazer em 10 segundos Mano, vai Joga o balão aí Quer dar dano com o mega serve Vai, dá dano com o mega serve Vai, vai Faz o que você quiser Vai Você jogou o balão ainda Você tinha Você achou mesmo E jogou uma flecha ainda no final Você achou mesmo Que você ia ganhar Pô, Poker Aí não, né Meu amigo Poxa Aí você me ajudou Demais Bom galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando que a gente segurou Dois decks muito fortes aqui A gente segurou tanto o deck De lava round Quanto o deck de golem Lembrando que é lava round Com o balão, né Então vocês viram que esse deck Funciona bacana Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Se você é novo E é isso aí É nóis Até o próximo vídeo Fui Tchau